Olá meus amigos da nossa página, tudo bem? Do nosso canal. Então, hoje eu estou passando aqui para dar uma dica maravilhosa para vocês de suco de batata para tratar gastrite e outros problemas de estômago. E também fiquem ligados que no final do vídeo eu vou dar outra dica maravilhosa como nós podemos estar fazendo com produtos caseiros para acabar com esse problema. E já vou pedindo que vocês deixem o like e já se inscrevam no canal, tá certo? Um ótimo remédio caseiro para ajudar a tratar a gastrite é tomar o suco de batata puro em jejum ou tomar um chá de espinheira santo acabado de preparar. Além disso, também é recomendado fazer uma alimentação adequada que ajude a proteger o estômago, na qual se evita o consumo de bebidas alcoólicas, temperos e alimentos ácidos como laranja e abacaxi, evitando ainda comer frituras e doces pastosos ou industrializados. Nossa primeira dica vai ser um suco de batata, muito fácil de fazer. Um ótimo remédio caseiro para gastrite com batata é tomar o suco puro da batata em jejum, porque ela diminui a acidez do estômago, diminuindo a sensação de dor, queimação e azia, sendo eficaz contra a gastrite nervosa ou aguda ou crônica. Então nós precisamos apenas de batata e um ralador. Então descasque uma batata e passe em seguida por um ralador como um fino, como o de queijo ralado, por exemplo. A seguir, exprima a batata ralada num tecido ou pressione a batata num quadro fino. O caldo que se extrai deve ser bebido puro e em jejum, 30 minutos antes das principais refeições ou sempre que sentir os sintomas da gastrite. Outra opção é simplesmente comer a batata crua. E a nossa segunda dica maravilhosa é um chá de espinheira santa. Outro remédio caseiro excelente para gastrite é o chá de espinheira santa, porque esta é uma planta medicinal que possui propriedades que ajudam a diminuir a acidez estomacal e a regenerar o próprio estômago. Então nós vamos precisar de uma colher de chá de folhas secas de espinheira santa e uma xícara de água fervente. O modo de preparo é bem fácil. Vai adicionar as folhas de espinheira santa à água fervente, tampar e deixar repousar por cerca de 10 minutos. Coar e tomar morno. É aconselhado tomar este chá em jejum. E cerca de meia hora antes das refeições. Então pessoal, se vocês gostaram, peço que vocês compartilhem com seus amigos. E clique aqui em cima que vai ter uma nova dica para vocês. Se vocês não assistiram a dica passada, tá certo? Então é só clicar nesse card que está aparecendo aqui.